Giovanni tem 7 anos e faz quimioterapia no Hospital das Clínicas em Botucatu. Ele tenta superar um meduloblastoma, um tipo de câncer infantil. Os primeiros sinais de que havia algo errado foram dores de cabeça, vômito, perda de equilíbrio e dificuldade para caminhar. Em tratamento, ele já passou por duas cirurgias e sessões de quimio e radioterapia. Sua mãe disse que você quer acabar logo o tratamento para quê? Para ir para onde? Para a escola. Por quê? Porque eu estou com saudade dos meus amigos e eu estou com saudade de estudar. Ele que dá força para a gente e levanta a gente até. Já a Vitória tem 6 anos e também está em tratamento. Ela encara o câncer com uma leveza própria da idade e ajuda a animar o Hospital das Clínicas. Falta uma quimio. E como que é quando tem que fazer a quimio? É ruim. Fica enjoada. O Brasil tem cerca de 10 mil novos casos de câncer infantil a cada ano. A doença é a segunda causa de morte na faixa etária, entre 0 a 18 anos. No estado de São Paulo, o Hospital das Clínicas de Botucatu é uma das referências no tratamento da doença. No ano passado, 1.700 crianças passaram por consultas e 600 fizeram quimioterapia no hospital, que atende e fornece medicamentos de alto custo gratuitamente. Segundo a médica responsável, o câncer infantil é de difícil prevenção. Por isso, o importante é que o diagnóstico seja bem feito. No câncer de adulto, você trata muito com prevenção. Na criança, não é esse o foco. O foco é diagnóstico precoce. É importante as famílias verem o que? Então, manchas roxas pelo corpo, que não foram associadas a trauma. A criança não bateu nada e está lá com um hematoma. É gânglios aparecendo pelo corpo, então nódulos no corpo, tumorações pelo corpo, então está saindo uma tumoração no braço ou na perna. Eluana Edbauru e acompanha a filha de 9 anos que está internada no hospital para tratar de um tumor no cérebro. Fiquei tratando por seis meses como refluxo. Até que no final de junho, ela começou a andar torto. Eu reparei, levei ao médico de novo e ele me disse que ela estava fraca, que era para me tratar com Gatorade. Até que um dia ela chegou da escola e não parava em pé. Eu catei ela e levei-a no pronto-socorro infantil de Bauru. Foi uma notícia que eu jamais esperaria na minha vida, porque até então, para mim, ela não tinha nada. Um belo exemplo de superação e diagnóstico preciso de câncer infantil está em Bauru. Luísa hoje tem 10 anos. No final de 2010, começou a sentir fortes dores na região do rim direito e precisou ser levada a um pronto atendimento. A suspeita era de apendicite, mas o médico desconfiou e pediu uma tomografia. 90% do rim já estava envolvido por um tumor. Eu sentia dor, às vezes, e a mamãe e o papai contavam histórias para mim para passar a dor, para enganar um pouquinho a dor, porque doía bastante e era forte, às vezes. E aí você fez o tratamento depois, fez a quimioterapia. Como que você está hoje? Depois de ajudar a filha a superar a doença, Rose usa a experiência para ressaltar aos pais a importância de acompanharem de perto os exames dos filhos, buscando respostas cada vez mais precisas. Acho que qualquer sintoma anormal, que persista, principalmente, ele deve ser investigado. Então, os pais sempre ficam atentos. O filho reclama, às vezes, de uma dor de barriga. Você acha que é normal, né? A criança tem dor de barriga, mas, às vezes, essa dor de barriga esconde outras doenças. Então, não é viver naquela neurose, pensando que tudo pode ser uma doença grave, mas, desconfiar, insistir num diagnóstico mais completo.